Aí o Fred clareou, boa bola para o Deco, levantou para o Washington, dominou, para fazer! Inacreditável Futebol Clube! O Fred esperou, o Deco que está numa data inspirada botou essa bola, faz o Washington! Fala alguma coisa, gente. Eu não sei por que ele não foi de primeira, podia até ir de primeira, de cabeça, de pé. Essa ansiedade terminou ele dominando mal a bola e o Rogério saiu em cima dele.